Que Deus te abençoe. É sábado. A hora é esperada para recebermos a carta às águias a reunirem-se juntas do irmão Joseph Branham. É dia 24 de outubro de 2020. Que dia maravilhoso é este. Aleluia. Eu estava a ouvir um sermão na rádio a voz. O irmão Branham falou sobre Davi, como ele estava tão feliz e cheio do Espírito quando a arca do Senhor foi trazida de novo para a casa do Senhor. Eu agradeço ao Senhor hoje. Sinto-me como Davi do passado. Sinto-me como um santo rolador. Aleluia. Este é um dia especial. Aleluia. Querida doce noiva, nós estamos a entrar numa canalização de mel até aos cotovelos e até o maior reavivamento que a noiva alguma vez teve. Cada mensagem que ouvimos refresca a nossa alma e afasta longe todas as dúvidas, todos os medos, tudo o que Satanás nos atira. Por quê? Porque a percepção de que a própria vida de Deus está a viver dentro de nós. Nós nos tornamos parte de Deus. Nós somos filhos e filhas de Deus. Com a vida de Aionios, nada pode se levantar no nosso caminho. O que mais nos disse o nosso guia no domingo? Deus soprou o sopro da vida nas nossas narinas e nós nos tornamos uma alma viva. Uma alma que não pode morrer. Nós somos o corpo místico de Cristo. Nascido pelo próprio sopro de Deus. E a vida dele flui automaticamente em nós. Nós somos uma unidade de Deus, selados com o Espírito Santo. O profeta também nos falou de uma grande visão que ele acabou de ter. Nós cremos que todas as visões que o profeta falou são o assim diz o Senhor. Portanto, elas devem se cumprir. Eu creio que nós fazemos parte daquela visão que ele falou e nós estamos a vê-la se cumprir diante dos nossos olhos. Mais uma vez. Desculpem. Mais uma vez. Ou assim diz o Senhor, confirma o que nós estamos a fazer, a permanecer com as fitas. Sendo a vontade perfeita de Deus. Leiamos isso novamente e vermos exatamente o que ele disse que aconteceu. O irmão Branham disse, eu estava de pé no sol. A pregar o evangelho, o sol brilhava sobre eles, simplesmente aqui e ali, a receber a palavra. Isso, a receber a palavra. Eu preguei tanto tempo ao ponto que a congregação ficou com fome de comida física. Eles apenas se levantaram, saíram para ir buscar alguma comida. Eu disse, não, não. Eu tinha dois pontos culminantes. O Senhor deu-me aquilo. Eu estava ferme a fazer isso. Eu estava lá parado e a olhar e a ver-me pregar isso. Reparei que as pessoas começaram a ficar como se estivessem fisicamente com fome. Só um minuto, amigo. Só um minuto. Estarão de volta quando começar a anoitecer. Mas deixe-me dar-vos este primeiro ponto culminante. Eles estão na palavra de Deus. Elas são o assim diz o Senhor. A minha comissão é permanecer com a palavra. Qual é o problema de todos vocês? Será que não conseguem compreender a palavra? Vocês devem compreendê-la. Se eles querem bolachas, deixe-lhes irem buscá-las. Todos regressarão esta noite. Portanto, aqui está o que eu farei. As sombras descerão depois de algum tempo. Depois, essa congregação se reúne novamente. Eu colocarei o ponto culminante nelas. Eu recapitularei. Vocês sabem como eu faço isso nestas eras da igreja e tudo, mas direi o que eu disse antes. O irmão Joseph continua. Glória a Deus. Que estamos agora a viver nas sombras da noite. E ele está a trazer o segundo ponto culminante. Aleluia. Desculpe, adicionei o aleluia. Ele está a recapitular o que ele disse. E nós estamos a ouvi-la ao apertarmos o play. Está a dar à noiva a fé do arrebatamento e a restaurar os que foram buscados biscoitos. O namo-nos juntos às 13 horas em ponto. O horário de Jeffersonville, enquanto o mensageiro que Deus proveu para o nosso dia, recapitula as eras da igreja, enquanto ouvimos a revelação de Jesus Cristo, pregado 4 de dezembro, 1960, de manhã. Recordem que aquilo foi uma visão. É o assim diz o Senhor. O que é que ele disse que aconteceria então? O irmão Branham disse, Eu recapitulei isso. A palavra e depois este grande e maravilhoso ponto culminante. Que tempo será louvado seja a Deus. O irmão Joseph Branham. As escrituras para ler em preparação para ouvir a mensagem amanhã, às 13 horas, no horário de Jeffersonville. Apocalipse capítulo 1 Todo o capítulo Apocalipse Capítulo 1 Versículo 4 até 3 Apocalipse 15 Versículo 3 Apocalipse 22 Versículo 8 a 9 São Mateus 1 25 São Mateus 16 Versículo 17 até 18 São Mateus 28 a 9 São Marcos 16 Versículo 15 até 18 São João Capítulo 1 Versículo 1 a 2 São João capítulo 14 Versículo 7 a 12 Atos 2 36 Atos 19 1 a 6 1 Timóteo Capítulo 3 Versículo 16 Hebreus capítulo 11 Versículo 4 Hebreus 11 32 40 Hebreus 13 8 1 João 5 Versículo 7 a 8 Gênesis 45 Versículo 1 a 7 Isaías capítulo 9 Versículo 6 Isaacarias capítulo 12 Versículo 9 até 14 A transmissão no Tabernáculo Branham A hiperligação do website para a transmissão estará no ecrã agora Será em francês, espanhol, português, italiano, norueguês, romano e russo No Sierra Vista Fellowship, a hiperligação está no ecrã agora, será transmitida nas restantes línguas à volta do mundo e também as gravações intercaladas estarão disponíveis para o sermão de amanhã. Que Deus te abençoe e colocaremos uma hiperligação aqui para o vídeo anterior que está abaixo e está também na descrição abaixo, abre a descrição e pode clicar nela, trata-se do vídeo anterior que produzimos sobre a nuvem no Monte Porto do Sol, onde o irmão Branham fala acerca do segundo ponto culminante da comissão dela. Porque se fosse uma explosão, aquilo atingiria o Joseph também, porque lá estava ele ainda a conversar, ao pensar que estou lá, posso lhe ouvir, não foi isso. Agora, tudo isso é dentro da visão ainda, não foi, entendem, foi dentro da visão e então, de repente, quando percebi que eu estava, eles estavam à minha voz e eu não conseguia ver-lhes, mas fui transportado dentro daquela constelação da pirâmide deles, dentro daquela constelação de anjos, de cinco. E eu pensei, agora, o anjo da morte seria um, cinco seria graça, eu estava a pensar nisso e pensei, oh, isso, isso, está a vir com a minha mensagem, isso é o meu segundo ponto culminante, eles estão a vir para me trazer a mensagem que vem do Senhor e eu gritei com voz alta, o mais alto que eu pude, oh Jesus! Jesus, o que tu queres que eu faça, eu quero que escutas isso, não escuta apenas um ou dois minutos e seres impacientes, escuta a citação inteira, escuta isso, a tua vida depende disso. E nós sabemos que a mensagem nestas fitas são para a noiva de Cristo hoje, e tu és uma parte da noiva de Cristo. Se escutas e ouves o anjo de Apocalipse 22, 16, porque o irmão Branham disse, disse que as pessoas do versículo 17, do capítulo 22, de Apocalipse, eles são os que não só aceitam aquele anjo e mensageiro, mas eles lhe ouvem, e nós agradecemos ao Senhor por ouvires a voz de Deus para nós em nosso dia, e por tu seres a parte da noiva de Jesus Cristo, identificado com a palavra dele, que Deus te abençoe, e Shalom, até a próxima. Amém. Amém.